Eu sou raparigueiro e que vivo na gandaia, dia e noite no piseiro, atrás de um rabo de saia E não tem mulher que aguenta um marido cachaceiro, por isso que eu vivo dia e noite no puteiro Trabalho a semana inteira pra dar tudo a desgramada, chamo pra fazer amor Ela diz, tá cansada, reclamada, minha farra, reclamado, paredão, se eu chego e tá de casa, ela arruma confusão No boteco com os amigos e até no futebol, ela não quer ir comigo e não deixa eu ir só Eu já tô desistindo, já não sei mais o que passa, minha mulher não é pedreiro, só sobe fazer barraco Diz que eu sou raparigueiro e que eu vivo na gandaia, dia e noite no piseiro, atrás de um rabo de saia Aqui não tem mulher que aguenta um marido cachaceiro, por isso que eu vivo dia e noite no piseiro Diz que eu sou raparigueiro e que eu vivo na gandaia, dia e noite no piseiro, atrás de um rabo de saia Aqui não tem mulher que aguenta um marido cachaceiro, é por isso que eu vivo dia e noite no piseiro Trabalho a semana inteira pra dar tudo a desgramada, chamo pra fazer amor Ela diz, tá cansada, reclamada, minha farra, reclamado, paredão, se eu chego e tá de casa, ela arruma confusão No boteco com os amigos e até no futebol, ela não quer ir comigo e não deixa eu ir só Eu já tô desistindo, já não sei mais o que passa, minha mulher não é pedreiro, só sobe fazer barraco Diz que eu sou raparigueiro e que eu vivo na gandaia, dia e noite no piseiro, atrás de um rabo de saia Aqui não tem mulher que aguenta um marido cachaceiro, por isso que eu vivo dia e noite no piseiro Diz que eu sou raparigueiro e que eu vivo na gandaia, dia e noite no piseiro, atrás de um rabo de saia Aqui não tem mulher que aguenta um marido cachaceiro, é por isso que eu vivo dia e noite no piseiro Diz que eu sou raparigueiro e que eu vivo na gandaia, dia e noite no piseiro, atrás de um rabo de saia Aqui não tem mulher que aguenta um marido cachaceiro, por isso que eu vivo dia e noite no piseiro Diz que eu sou raparigueiro e que eu vivo na gandaia, dia e noite no piseiro, atrás de um rabo de saia Que não tem mulher que aguenta um marido cachaceiro É por isso que eu vivo dia e noite no piseiro Gleison, compositor, esse é moral Alô galera da vaquejada, aqui é Paulo Pancadão Essa é pra galera da furama do chapéu, fazer a poeira subir, come porro Bantulho de ser banqueiro eu tenho, com a moeda no bolso eu tô O paredão já tá um veneno, no banco de trás vamos fazer amor As novinhas de volta e chapéu, tão trailadas e está no estilo Até parece que nós tem o mel, elas vem atrás, viu a polícia e fugitivo Se pegar não larga ela, vai botar a gema, aliança no dedo e o solteiro sai de cena E pra vaquejada ela já quer proibir, pra que querer só uma, olha tantas por aí Ela tenta conquistar, quer amarra de solteiro, tá acostumada a dividir com o mundo inteiro Aqui é diferente, a pegada é outra, e nosso negócio é só pegar beijar na boca E pra vaquejada ela já quer proibir, pra que querer só uma, olha tantas por aí Ela tenta conquistar, quer amarra de solteiro, tá acostumada a dividir com o mundo inteiro Paulo Bancadão O orgulho de ser vaqueiro eu tenho, com a moeda no bolso eu tô O paredão já tá um veneno, no banco de trás vamos fazer amor As novinhas de volta e chapéu, tão trailadas está no estilo Até parece que nós tem o mel, elas vem atrás, viu a polícia e fugitivo Se pegar não larga ela, vai botar a gema, aliança no dedo e o solteiro sai de cena E pra vaquejada ela já quer proibir, pra que querer só uma, olha tantas por aí Ela tenta conquistar, quer amarra de solteiro, tá acostumada a dividir com o mundo inteiro Aqui é diferente, a pegada é outra, e nosso negócio é só pegar beijar na boca E pra vaquejada ela já quer proibir, pra que querer só uma, olha tantas por aí Ela tenta conquistar, quer amarra de solteiro, tá acostumada a dividir com o mundo inteiro Se pegar não larga ela, vai botar a gema, aliança no dedo e o solteiro sai de cena E pra vaquejada ela já quer proibir, pra que querer só uma, olha tantas por aí Ela tenta conquistar, quer amarra de solteiro, tá acostumada a dividir com o mundo inteiro Aqui é diferente, a pegada é outra, e nosso negócio é só pegar beijar na boca E pra vaquejada ela já quer proibir, pra que querer só uma, olha tantas por aí Ela tenta conquistar, quer amarra de solteiro, tá acostumada a dividir com o mundo inteiro Uma praça aqui do meu amigo Gleito, seu compositor, esse é moral Eu peguei o meu teclado, fui pro cabareto atrás, o lugar era distante, demoramos pra chegar O K74, era minha condução, dava fumaça pra caralho e fazia um barulhão Enquanto pra entrar, tive que pagar a vista, o malandro deu um desconto Eu era o artista, o lugar era moderno e já tinha até wi-fi Só que me deram a senha, mas cobraram cem reais Eu achei muito estranho, comecei a reclamar Me chamaram um negão, segurança pra me acamar Aquela velha falou, só começa logo o show Foi aquela correria quando o pipoco estourou Era confusão e tapa, era briga e desmanqueira O fucabara é tocar, mas só deu briga no coteiro Era confusão e tapa, o ponteiro que ligou Tive que voltar pra casa sem nenhum real no bolso Saí disparada, uma menina pediu carona Perguntei onde ela mora, ela me diz, mora na zona A danada ainda me diz, é lugar ali na esquina Antes de chegar lá pra arrumar boa gasolina Sem dinheiro, sem saber, como voltar pra casa Tava perdido na rua, era feira madrugada Era confusão e tapa, o ponteiro que ligou Estive de volta pra casa sem nenhum real no bolso Eu peguei o meu teclado, fui pro cabaré tocar O lugar era distante, demoramos pra chegar Um Fusca 74, era minha condução Dava fombaça pra caralho e fazia um barulhão Enquanto pra entrar, tive que pagar a vista O malandro deu desconto Eu era o artista, o lugar era moderno E já tinha até wi-fi Só que me deram a senha, mas cobraram cem reais Eu achei muito estranho, comecei a reclamar Me chamaram um negão, seguraça pra me acamar Aquela velha falou, ó começa logo o show Foi aquela correria quando o pipoco estourou Era confusão e tapa, era briga e desmanqueira O pucabaré toca, mas só deu briga no futeiro Era confusão e tapa, o ponteiro que ligou Tive que voltar pra casa sem nenhum real no bolso Saí no disparado, uma menina pediu carona Perguntei onde ela mora, ela me diz Mori na zona, a danada ainda me diz É local e na esquina, antes de chegar lá o carro Cabua gasolina Sem dinheiro, sem saber como voltar pra casa Tava perdido na rua, era preda madrugada Era confusão e tapa, o ponteiro que ligou Tive que voltar pra casa sem nenhum real no bolso Era confusão e tapa, era briga e desmanqueira O pucabaré toca, mas só deu briga no ponteiro Era confusão e tapa, o ponteiro que ligou Tive que voltar pra casa sem nenhum real no bolso Alô, galera da mansão e tapa, o ponteiro que ligou A turma do chapéu que gasta o sol lá da bota e faz a poeira subir Pau no pancadão Abra o paredão, deixa o sol tocar Salve pras novinhas, agora eu vou mandar A turma do chapéu que curte bagajada Gasta o sol lá da bota, no meio da mulherada O saponeiro puxa o pole e não deixa o forro parar A festa tá bombando, pode vir, pode chegar Nós pega as perigas e leva pra frente do bar Depois da meia-noite ninguém sabe o que vai dar Ela que cai, ela mexe, mas bem gostosinho Desse jeito essa novinha vai sentar no meu bolinho Ela que cai, ela mexe, mas bem gostosinho Desse jeito essa novinha vai sentar no meu bolinho Ela que cai, ela mexe, mas bem gostosinho Desse jeito essa novinha vai sentar no meu bolinho Ela que cai, ela mexe, mas bem gostosinho Desse jeito essa novinha vai sentar no meu bolinho Abra o paredão, deixa o som tocar Salve pras novinha, agora eu vou mandar A turma do chapéu que curte bagajada Gasta o sol lá da bota, no meio da mulherada O saponeiro puxa o pole e não deixa o forro parar A festa tá bombando, pode vir, pode chegar Nós pega as perigas e leva pra frente do bar Depois da meia-noite ninguém sabe o que vai dar Ela que cai, ela mexe, mas bem gostosinho Desse jeito essa novinha vai sentar no meu bolinho Ela que cai, ela mexe, mas bem gostosinho Desse jeito essa novinha vai sentar no meu bolinho Ela que cai, ela mexe, mas bem gostosinho Desse jeito essa novinha vai sentar no meu bolinho Ei, novinha, senta no colo e no papai aqui, vem Paulo Pancadão Eu passo de noite farreando, gastando meu dinheiro, hoje eu vim e foi pra estourar Que pena se você não tá fudendo, e daí eu falo mesmo, eu não preciso trabalhar Porque em todo lugar que chego, vou fechando o camarote e pedindo a rodada Os prevozinhos ficam pirados, porque eu tô de boa curtido com a mulherada Levante a mão aí, quem quer gastar dinheiro, levante o copo aí, porque hoje eu tô solteiro Levante o copo aí, eu vim para gastar, whisky, redbull com a mulherada eu vou tomar Levante o copo aí, quem quer gastar dinheiro, levante o copo aí, porque hoje eu tô solteiro Levante o copo aí, eu vim para estourar, whisky, redbull com a mulherada eu vou tomar Vai chegando galera, swing de primeira É pra estourar nos palé dois Eita, foda-se E swing de primeira, põe pra cada um ao vivo Balança a mão, balança a mão Eu passo o dia, a noite, pagueando, eu vou gastando meu dinheiro Hoje eu vim, foi pra estourar E pena se você não tá fodendo Daí eu falo mesmo, eu não preciso trabalhar O tempo do lugar que chego Fechando camarote e pedindo a rodada Os pepores e fica pirado Porque eu tô fodendo, eu vou pundir com a mulherada Levanta a mão aí, quem quer gastar dinheiro? Levanta o copa aí, porque hoje eu tô solteiro Levanta o copa aí, eu vim pra gastar O isque red, boca mulherada, eu vou chapar Levanta a mão aí, quem quer gastar dinheiro? Levanta o copa aí, porque hoje eu tô solteiro Levanta o copa aí, eu vim pra gastar O isque red, boca mulherada, eu vou tomar Levanta a mão aí, quem quer gastar dinheiro? Levanta o copa aí, porque hoje eu tô solteiro Levanta o copa aí, eu vim pra gastar O isque red, boca mulherada, eu vou tomar Levanta o copa aí, quem quer gastar dinheiro? Levanta o copa aí, porque hoje eu tô solteiro Levanta o copa aí, eu vim pra estourar Whisky Redibo com a mulherada eu vou tomar Alô, Eduardo Pimenta Produções, esse é a moral Paulo Pancadão E essa é mais um duplê, só no compositor Que cabeça é essa, meu irmão? Alô, Piripiri, Piripiri, Piriguete Travei um casamento, aí que me lasquei Mas fiz um bom negócio e me desrapeguei Tô divorciado e agora eu sou de todas Tô pegando as gás, tô beijando na boca Com whisky e chão, então a mulherada sempre pira E pra cá mais quente é com um copo de tequila Eu tomo rede, depois acelero o coração Vira, acelera com a gata no colchão Chegou o fim de semana, o esquema tá lotado Só gata de primeira e o som já tá no doze Todo lugar que chega pode criar as minhas pira Vem beber comigo, vem beber de vira, vira Vira, 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 vira noite na minha cama Vou mostrar pra elas como é que se ama Vira, vira, vem cá, minha peguete Vou sair com meu carro lotado de piriguete Vira, vira, vira noite na minha cama Vou mostrar pra elas como é que se ama Vira, vira, vem cá, minha peguete Vou sair com meu carro lotado de piriguete Já veio um casamento aí que me lasquei Mas fiz um bom negócio e me desrapeguei Tô divorciado e agora eu sou de todas Tô pegando as gatas, tô beijando na boca Com uísque e xondom a mulherada sempre pira E pra ficar mais quente é com copo de tequila Eu tomo rede, depois acelero o coração Vira, acelera com a gata no colchão Chegou o fim de semana, o esquema tá lotado Só gata de primeira e o som já tá no doze Todo lugar que chega pode criar as minhas pira Vem beber comigo, vem beber de vira, vira Vira, vira, vira noite na minha cama Vou mostrar pra elas como é que se ama Vira, vira, vem cá, minha peguete Vou sair com meu carro lotado de piriguete Vira, vira, vira noite na minha cama Vou mostrar pra elas como é que se ama Vira, vira, vem cá, minha peguete Sai com meu carro lotado de piriguete Vira, vira, vira noite na minha cama Vou mostrar pra elas como é que se ama Vira, vira, vem cá, minha peguete Vou sair com meu carro lotado de piriguete Vira, vira, vira a noite na minha cama Vou mostrar pra elas como é que se ama Vira, vira, vem cá, minha peguete Vou sair com meu carro lotado de piriguete Oh, piriguete Venha dar o cato com o pancadão, vem Paulo Pancadão Ei, traçou? Traçou mais um aí pra começar Vou contar uma história, a história da minha vida E minha cara tapa, me perdi no mapa, meio uma bandida Me jurou ser pra sempre, amor pra vida inteira Só eu tava amando, tava namorando, ela tava solteira Mas o erro foi meu, de amar quem não ama Mas não vou te culpar, foi quem quis levar meu coração pra cama Eu sorria de um jeito, fazia diferente Na cama era louca, pagava de louca, mesmo consciente E agora no final Eu tô aqui passando mal Ela já esqueceu da gente E já passou pra frente, passou da minha conta Não dá pra esquecer, essa vida me apronta Ela tem um dor de me fazer sofrer Passou da medida, já não dá pra nós Me pude recaída Só lembrando dos nossos momentos a sós Estou amando só Vou contar uma história, a história da minha vida E minha cara tapa, me perdi no mapa, meio uma bandida Me jurou ser pra sempre, amor pra vida inteira Só eu tava amando, tava namorando, ela tava solteira Mas o erro foi meu, de amar quem não ama Mas não vou te culpar, foi eu quem quis levar meu coração pra cama Eu sorria de um jeito, fazia diferente A cama era louca, pagava de louca, mesmo consciente E agora no final, eu tô aqui passando mal Ela já esqueceu da gente, e já passou pra frente Passou da minha conta, não dá pra esquecer Essa vida me apronta, eu não tenho o dor de me fazer sofrer Passou da medida, já não dá pra nós E pude recaídas Só lembrando dos nossos momentos a sós Estou amando só Estou amando só E agora no final, eu tô amando Obrigado.